No José Dias de Almeida, o MEC saiu na frente quando Thiago e Gildo fizeram a jogada e Thiago chegou para fazer 1 a 0 para o time da casa. No segundo tempo, o Coronel reagiu. Nessa troca de passes, empatou, Vini chutou de longe para fazer o gol vividense no placar 1 a 1. Mas Leite atravessou a quadra com esse passe e Juninho fez o segundo. Final do jogo, Mangueirinha 2, Coronel 1.